Agora a desculpinha vai sair a mesma de sempre, vai deslizar, esquenteio cobrado, o drone foi tocado, Tonhão recebe no campo, todo mundo vai dizer que estou deslizando, nem choveu, Piu Piu recebe na ponta esquerda, vai tentar a infiltração, a lenda tem uma fera Tonhão, recebe a lenda, tocou para Xelão cortar, Matheus da banda Caio Estona vai tentar ligar o contra-ataque, tentou dar o David da Vaca, corta Anderson, Tonhão recebe, ajeita para dentro, bate, bate, bate para fora! E o Marco Rogério vai arremessar o tiro de meta, vai repor o esqueleto ao campo, ele tem o Hudson Xelão que vai dar um tapa de primeira, ele é elegante, bota para o campo de ataque para Tonhão cortar, para o time de Vigilhemão, o Matheusinho dormindo no ponto, ele toca para Alexandre Bisteca, lá vai o Felipe Mero do parque, o quebra-osso, Piu Piu, perdeu, lá vai o contra-ataque, faz o teu Vitor Hugo! Lenda a vantagem, corta a zaga com o Heré, e a cena era pênalti, e a cena era pênalti, escanteio, lá vem o drone, vamos ver que sobe, Vitor Hugo, levanta, o Gigante sobe, Matheus da banda Caio Estona evita a saída, evitou, dominou, ponta esquerda, pedalou para cima do Heré, tenta ganhar de fundo o recor para a Jamaica pegar, já bota no campo de defesa para Alexandre que bota na meta do gramado, tem dois, dois contra dois, chegou o terceiro, botou! Toque de mão ganhado do grito, toque de mão ganhado do grito do Edson Filho da Pretona, o Filho da Pretinha dá um toque na mão sem intenção, e é falta perigosa, marca a barreira, a barreira! A barreira, o Pipiu ajeita a bola e o Tonhão para saltar o canhão, Tonhão vai para a área, vai pintar a jogada ensaiada, vai pintar a jogada ensaiada, o Tonhão está livre de marcação, cadê o Batata? Cadê o Batata? Cadê o Cheilão para ajudar? Autorizado, eu estou sentindo o cheiro, ensaiado, cota Luan eficiente, o Thiago Cheva do Parque, posição legal, posição legal, tenta dar o Dib da Vaca no Heré e o Jamaica pega, para o time de Verde e Limão recebe a lenda Marcos Pipiu, já perdeu a bola, André Jamaica domina com os pés no campo de defesa e faz o lançamento para a metade do gramado, recupera o Desonchelão no passe do Tonhão, recua para o Filho da Pretinha, Edson, Alexandre Bisteca dá uma estilizada na jogada, ganhou a bomba! Bola só! Bola no final, Alexandre Bisteca, o marido da Beatriz e o pai do Atuzinho faz 1x0, Dibicuda, Dibicuda e faz 1x0, ah não, 1x1 né, desculpa, 1x1, é 1x1? Vamos ver quem faz o gol da vitória, foi o gol do Xelão, ombro com ombro, segunda vitragem, ombro com ombro, segunda vitragem, Alexandre com o Vitor Hugo, já bota André Jamaica para Alexandre Bisteca no campo de defesa, já carrega, já trabalha a posse de bola, bota para o Nego Heré, 1x1, 1x1, corrigindo aqui o pra cá, Gol do Xelão de letra, Alexandre Dibicuda, já bota para Anderson no campo de ataque, bota para Cid Júnior nas costas do Xelão, ele vai encarar a marcação, chuta o Vitorzinho! Lá vem o Dani, vamos ver quem sobe esse canteão pela ponta direita, então aí é um ajeita a bola, bota no canto, bota no ciclo no canto do direito, botou para Alexandre na entrada da área, encara a marcação do Luan, tenta a infiltração, corta, mateu da banda caixão do Luan, tabela com o Alexandre, recupera o X de Júnior, e vamos para os pênaltis! Aí é dois minutos, até antes de começar o outro, e vamos para os pênaltis, após o empate 1x1, o Leozinho aponta o centro do campo, deixa eu olhar para as caras, deixa eu olhar para as caras, as caras de quem vai bater os pênaltis, deixa eu olhar para as caras de quem vai cobrar os pênaltis, deixa eu olhar para as caras, as caras de quem vai bater os pênaltis, Eu conheço o caba pela cara, vem aqui na posição do Luan, primeira cobrança para o time de Lanja, batata na cobrança, com o número 1, é ele e o André Jamaica, é ele e o André Jamaica, autorizado, Leozinho autoriza, batata, porrada, balançou! Meu Deus do céu, cobrou com categoria e o Batata vai na passada do Balota, e o Batata vai na passada do Balota, do Birubiru, do Balotelli! Botou com jeitinho e o Jamaica, o Jamaica não sabe para onde ir e está procurando o Balota, Alexandre Bisteca vai bater de bicuda! Ei, ei, Leozinho, olha essa cera, Leozinho, dá cartão, Leozinho, dá vermelho, dá cartão, Leozinho, pode dar cartão nos pênaltis também! Alexandre Bisteca vai bater de bicuda, se fizer acaba, se perder tem alternado, perdão, se fizer tem alternado, se perder acaba, corrigindo! Olha, dá cartão, dá cartão, autorizado, Alexandre, vai de bicuda! E em cima do goleiro entra, o goleiro quase pega, Matheus da Banda Caestrona, ajeita a bola para a cobrança, bola na maca penal! É em cima, é em cima! Bola na maca penal, Matheus da Banda Caestrona, ele não tomou muita distância, vai autorizar, vai autorizar, ele não tomou distância, toma agora! Autorizado, bateu, balançou! Bateu no alto, na gaveta! No canto do goleiro, Tonhão! Tonhão, o rei, o rei da bola parada! Tonhão, o rei da bola parada, sai daí, Carvalho! Bola na maca penal, ele e o Marco Rogério, autorizado Tonhão, se perder acaba, se fizer tem alternado de novo! Autorizado, porrada entrou! Alternado de novo!